Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A chuva desta sexta-feira alagou casas e prejudicou o tráfego de veículos aqui na capital. O jardim, a garagem, tudo ficou alagado. A casa também foi cercada pela água represada. A rede de esgoto não suportou. Várias casas nessa rua, na Compensa, alagaram. Os moradores dizem que desde que essa creche municipal foi construída, a rede de drenagem deixou de funcionar. Por causa dos matos, porque a tubulação é muito fina, vai poder escorrer a água. Mas dessa vez foi bem pior, né? Foi muito pior. Nessa casa, os moradores precisaram ser resgatados pelos bombeiros. Todos ficaram presos no último andar. Ninguém quis gravar a entrevista. Foram cerca de duas horas de chuva. Na Compensa. Treze ocorrências foram registradas. Padaria, panificadora lá, os ônibus parados, o carro. Toda vez que chove, esse problema acontece frequentemente. Essa escola municipal, na Avenida Torquato Tapajós, também foi prejudicada. Nem a maternidade Moura Tapajós escapou. No Monte das Oliveiras, Zona Norte, uma árvore caiu em cima de uma casa. Uma criança de três meses teve ferimentos e foi levada ao hospital. Todas as vezes que chove, os telefones da Defesa Civil não param de tocar. São registradas, em média, de 15 a 20 ocorrências. Depende muito do volume de chuvas. Mas uma coisa é certa. Ele já tem identificadas todas as áreas de risco em Manaus. A prioridade são as áreas que são oriundas de deslizamento. Choveu, essas áreas que são propícias a deslizamento, são onde a Defesa Civil atua como prioridade. Porque sempre quando dá o deslizamento, as famílias recorrem à Defesa Civil para o auxílio. E então a gente está prontamente para atendê-los. Acidentes de trânsito também foram registrados. Nesse aqui, os passageiros e o motorista do carro acabaram feridos e precisaram de socorro. Choveu cerca de 33 milímetros. Foi o que registrou o pluviômetro da Defesa Civil na compensa. Mas, apesar da sexta-feira chuvosa, as chuvas devem ficar abaixo da média até novembro, segundo os meteorologistas. O Código de Defesa do Consumidor completa 26 anos neste domingo. E mesmo com tanto tempo da lei, muitos clientes e lojistas não conhecem seus direitos e deveres. O Edmiller já foi beneficiado pela lei. Procurei o Procon. O Procon lhe deu os detalhes, o que eu precisava fazer. E eu consegui ter o meu produto de volta. Porque eu tive um produto quebrado no recebimento pelos correios. Eu fiz o trâmite todo, completo, o detalhe que o Procon me deu. E consegui fazer valer a pena o Código de Defesa do Consumidor para mim. São 26 anos. O Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor em 1990. O principal objetivo é garantir a segurança dos consumidores na hora da compra de um produto ou na contratação de serviços. Para muita gente, a lei ajuda, mas em outras vezes não. Está melhorando, né? Cada vez mais. A tendência é essa, né? O que a gente espera. Eu acredito que tem que correr atrás, né? Não é tão claro para o consumidor como deveria ser. Em algumas situações ele tem ajudado bastante, né? Os consumidores aqui, principalmente aqui na cidade de Manaus, né? Que, às vezes, a gente é tão enganado pelo comércio. De janeiro a agosto deste ano, 35.759 pessoas foram atendidas pelo Procon Amazonas. E hoje, um dos principais desafios é trabalhar para que a internet seja usada como serviço social para esses consumidores. Nós temos que avançar na questão da internet e na questão das instituições bancárias no que tange à educação financeira. E mesmo com muitos avanços, o que ainda preocupa é que muitos clientes e consumidores não conhecem os direitos. Nós percebemos que ainda existem fornecedores, no caso, comerciantes, que conhecem o Código de Defesa do Consumidor, mas a gente também encontra muito fornecedor que burla o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos também consumidores que conhecem seus direitos, que estão atentos aos seus direitos e obrigações, mas nós também temos consumidores que ainda desconhecem o Código de Defesa do Consumidor. As principais prestações de serviços que hoje podem prejudicar os clientes são cobranças indevidas de cartão de crédito, produtos com defeitos e falsificados, serviço ruim, problemas com contratos e comerciantes desonestos. Em uma dessas situações, o consumidor deve procurar o PROCON e saber quais os procedimentos necessários. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo telefone 0800 092 1512. Amanhã, estudantes do Amazonas vão participar da segunda fase da Olimpíada de Matemática. Dois deles são internos do Centro Socioeducativo da Agmar Feitosa. Um veio parar aqui por envolvimento em homicídio, o outro por roubo. Eles já completaram 18 anos. No Centro Socioeducativo tiveram oportunidade de retomar os estudos. Foi nas aulas de matemática que eles descobriram o gosto pelo aprendizado. Nós procuramos acompanhar todo o conteúdo programático que é repassado pela nossa secretaria, entendeu? Mas aqui, como é uma clientela diferenciada, a gente busca muito ver o que o aluno tem, o conhecimento que ele traz lá fora e a gente vai trabalhando. Eles foram inscritos na Olimpíada de Matemática Nacional. Nem imaginavam que iriam passar pela primeira fase. Eu não esperava, mas com muito estudo, muito esforço, eu consegui. A aprovação foi um orgulho para a família e um incentivo e tanto para mudar de vida. Estou estudando lá na cela para ser gente na vida, alguém na vida. Quero terminar meu estudo e voltar tudo do zero, como era antes. Mais de 900 mil estudantes no país inteiro participam da Olimpíada de Matemática. A prova terá seis questões dissertativas. Mais de 90% das escolas públicas brasileiras estão envolvidas. No Amazonas, são quase 23 mil alunos. Os 6.500 com melhor desempenho no Brasil vão receber medalhas de ouro, prata e bronze. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olimpíada de Matemática